Fala galerinha, finalzinho de tarde aqui no aterro da Praia de Iracema, hein? De moto, rolezinho só pelo calçamento, beleza? Olha só galera, finalzinho de tarde aqui é bacana, hein? Galera, eu estou vindo lá da Lagoa do Banana, hein? Tá top. E um videozinho aqui só pra falar pra vocês, ó. Espero que essa musgueira não tenha direitos autorais. Eles vieram com o musgo do século. Foi de bola. Bora, Zé, cara. O mais perto entre milhares e milhares. Fala galerinha, muda, Regiane Salles, Lagne Morgado. Carlo David, mora a Zeca do Rio de Janeiro. O famoso Jesus Pereira. Show de bola, hein? Galera, vão compartilhando aí os vídeos, comentando, curtindo. Eu queria ter a oportunidade de os meus vídeos chegarem só de onde. Eu ter pessoalmente, né? No Comédia Selvagem, no Júnior Viana, Rodrigo Faro, entendeu? Esse pessoal mais... Ele já é bem grandão, né? No popular, né, pessoal? Por que, rapaz? Eu queria ver com eles uma vaquinha virtual. E... Aí eu... Cresceu o meu canal, entendeu? Eu tenho... Que fazer um tratamento. E esse tratamento só tem nos Estados Unidos, pessoal. Sabia? Retinose. Só tem lá nos Estados Unidos, buscando aí um milhão de dólar. Um milhão de dólar, transformando para real, dá bem mais de cinco milhão, né? Dinheiro demais, hein, galera? Mas se Deus quiser, um dia, posso aceitar o café, né? Eu vou alcançar essa graça, hein? Viajar para os Estados Unidos, para que ele ajudasse. E fazer aí o tratamento. E esse tratamento só existe lá. No último miapamento que eu fiz, o médico olhou para mim e foi bem sincero, né? Olha, tem uma novidade boa. Esse tratamento já tem para retinose nos Estados Unidos, para a bunda já está de lá. Só que ele é um milhão de dólar, né? Aí ele falou, como você ainda é novo, né, 38 anos, quando esse tratamento chegar no Brasil, possa ser que chegue no preço bem acessível, hein? É, que lá está custando um milhão de dólar, hein? Já pensou uma vacina virtual? Eu consegui no seguir antes, para viajar para lá e fazer esse tratamento todinho, né? É, que é visão, pessoal. Retinose é... O problema de visão é complicado, né? Mas agradeço a Deus a cada dia, a cada momento, né? Por me dar ainda, por me dar aí essa graça de visão. Eu fiz aí a graça de visão, entendeu? E é isso aí. Olha aí, os patinetezinhos, eleva. R$ 20,00, R$ 30,00 na hora. Finalzinho de tarde, pessoal. Feliz dia do trabalhador aí para toda a galera que curteu o canal, né? Feliz dia do trabalhador para toda a galera. Feliz dia do trabalhador, ó. Feliz dia do trabalhador, um... Um forte abraço para todos, né? É Gianni Salles, Zeca, Ney Cabral, Elisio Rodrigues. É complicado, galera. Porque é, galera. Finalzinho de tarde, a galera decidir aí dar aquele rolezinho na beira-mar, né? O pessoal decidir daí aquele rolezinho na beira-mar para esse engarrafamento. É tanto que não tem. O pessoal está só curtindo, né? Se não estava aí abuzinado, né? Está só curtindo. Não, né? Não, né? finalzinho de tarde aqui na Avenida Beira Mar vixi a bicicletinha ali tirando onda ó a bicicleta ali tirando onda ali a bicicleta elétrica tirando onda a bicicletinha ali ó a motor só charlando né só de boa galera só de boa região está ali Zeca a roberta Vamos ver o que será isso, hein? O que será isso, pessoal? Aqui na Avenida Beira Mar, top, top mesmo. Olha só. Lotada, viu, galera? Hoje vai dar lotada aí, o calçamento aqui da Beira Mar, viu? Fereadão, dia do trabalhador. é o dia que os brasileiros trabalham mais né e fácil que trabalha assim e nós barracas não assim oi 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 o E é assim galera, hoje a galera resolveram aí da... resolveram da... aquele rolezinho né Avenida Beira Mar E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto